Governador do Estado, Marconi Perillo, presidente regional dos tucanos. Governador, obrigado pelo contato aqui, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Jéssica, bom dia, Samuel, bom dia, ouvintes e internautas. Uma alegria participar desse programa Sinal Aberto. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Governador, o senhor vai ser candidato, vou perguntar diretamente, o senhor vai ser candidato nessas eleições a Senado ou a Governo? Essa decisão vai ser tomada agora no mês de julho e será uma decisão colegiada. Vou conversar com todos os militantes do partido e de outros que nos apoiam para que não seja uma decisão individual. Na política, as decisões individuais não são boas. A gente tem que tomar decisões levando em consideração o conjunto, levando em consideração também o que pensa a sociedade através de pesquisas qualitativas e quantitativas. O que a gente tem ouvido aí de tucanos, de lideranças, deputados, enfim, é uma, acho que eu não vou dizer cobrança, mas um pedido, manifestações cada vez mais comuns, e eu diria até majoritárias, pelo que eu tenho conversado aí com os tucanos, para que o senhor seja candidato a governo. O senhor também tem sentido isso? Tenho, eu sinto isso claramente. Algumas lideranças, algumas pessoas, inclusive da sociedade civil, defendem minha candidatura ao Senado, outras falam até em uma candidatura a deputado federal, e eu encaro todas essas manifestações com muito respeito, e sei que isso é sinal de confiança, embora a maioria das pessoas com as quais converso e ouço, os encontros que faço todos os dias, em todas as regiões do Estado, cobram a candidatura ao governo do Estado. Essa, certamente, é uma manifestação em face do trabalho grande que nós fizemos em Goiás, os nossos mandatos. Trabalho com muita entrega, com muitos resultados, trabalho que ajudou muito o Goiás nessa fase de modernização, de ampliação do desenvolvimento e da geração de oportunidades. Mas a confirmação dessa decisão fica só lá para perto das convenções, ou agora nesse encontro do dia 16 de julho? Está previsto para o dia 16 de julho. A definição que nós tomamos conjuntamente foi essa, de no dia 16 de julho haver uma consulta a todos os que participarem do evento que a gente vai fazer, para encerrar o ciclo de eventos que nós estamos fazendo no programa do Movimento Desperto a Goiás, que deverá ter percorrido até o dia 16, 35 cidades-polos. E aí, no dia 16 de julho, a gente encerra em Goiânia com um grande encontro. E nesse encontro, as lideranças e as pessoas que participarem, não só por isso, mas lideranças da sociedade civil, vão tomar essa decisão junto comigo. Bom, governador, como é que o senhor avalia o cenário em Goiás para a eleição de 2022? Em 2018, houve ali uma, e aí o senhor pode concordar ou discordar, mas a impressão é de que houve uma fadiga de material do PSDB. Eu sei que houve ali operação, cash delivery, o senhor acabou sendo preso, o Jaime Rincon foi preso, isso teve impacto nas eleições. Mas o senhor também não avalia que houve uma fadiga de material do tempo novo, dessa hegemonia do PSDB por 20 anos. Isso não pode ter causado essa fadiga de material? E nesses três anos, quatro anos, isso mudou? Ou seja, o senhor avalia que os goianos enxergam de que maneira esse período do PSDB no governo do Estado? Rubens, em 2018, eu avalio como uma química de vários motivos para que houvesse a derrota. Uma, realmente, uma motivação, realmente, é a fadiga de material. Cansaço de imagem, cansaço de um mesmo governo ou de um mesmo grupo durante muitos anos. Foram cinco mandatos seguidos. A outra motivação, na minha opinião, é que, em 2018, grande parte do eleitorado brasileiro resolveu votar na chamada nova política, entre aspas. Buscaram votar em pessoas desconhecidas, muitas vezes pessoas até muito desqualificadas, sem experiência, pessoas que ganharam muitas vezes no grito, no discurso demagógico. Então, essa tal da nova política foi responsável pela derrota de muitos outros candidatos que já eram mais experientes na política brasileira. Esse fenômeno não aconteceu só aqui no nosso Estado, mas aconteceu no Brasil todo. Em muitos lugares, houve muita frustração com as escolhas que foram feitas. Aqui em Goiás, por exemplo, elegeu-se no meu lugar o Cajuru, que até agora não apresentou nada para o Brasil, infelizmente. Não fez nada para o Goiás. É uma lástima o que acontece hoje, é um vácuo de representação no Senado Federal por parte do nosso Estado. E uma outra motivação, e essa sim a mais grave, que me levou realmente de fato à derrota, foi a operação Cash Delivery, que fizeram nove dias antes das eleições. Hoje, resta claríssimo que houve uma armação fortíssima entre quem era candidato, entre quem estava propondo a ação, quem estava investigando. E a prova maior disto é que, nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal já tomou duas medidas. Ontem mesmo, tomou uma nova decisão determinando que todas as medidas adotadas sejam nulas, porque já eram nulas desde aquela época. Nada do que foi feito poderia legalmente, constitucionalmente, acontecer. Inclusive, nessa decisão de ontem, determinaram que os bens nossos que estavam bloqueados sejam imediatamente desbloqueados. Então, respondendo a você, eu diria que houve esses três fatores que levaram, por exemplo, a minha derrota. Eu estava em primeiro lugar nas pesquisas com a senadora e fiquei em quinto lugar. Agora, nesses momentos em que a gente perde uma lição, a gente acaba aprendendo demais. E eu tive muito tempo para refletir sobre acertos, sobre erros, e, sobretudo, para refletir sobre a vida pública, sobre como funciona a vida pública. Depois que você perde uma lição, muita gente te abandona, muita gente muda de lado, tem muita gente que não é amigo do líder, mas é amigo do poder em si. E esse tempo também, eu fiquei dois anos e meio sem me manifestar em redes sociais, sem me manifestar em outras entrevistas, em outros acontecimentos. Eu não fui a nenhum evento público, a raros eventos religiosos, mas esse tempo foi bom, porque eu acho que houve um descansar da minha imagem, houve tempo para que eu refletisse, houve tempo também para o eleitorado, para a população goiana, perceber o que é que nós fizemos ao longo do tempo como governador, as mudanças que foram feitas, as melhorias que foram feitas em todas as áreas de atividade aqui no nosso estado. E hoje eu acho que o fato de eu figurar em primeiro lugar na pesquisa para senador, segundo lugar para governador, em muitas das pesquisas, é talvez um exercício de comparação entre o nosso governo com o atual governo e também eu acho que uma lembrança de tudo aquilo que nós fizemos, de todo o trabalho árduo, de todo o trabalho que a gente desenvolveu no estado. Pois é, nessa questão da imagem, o senhor fez essa comparação, de fadiga de material e também o cansaço da imagem para a eleição de 2018, aliado também a outros fatores. E aí, ex-governador, não há também uma avaliação que é possível de ser feita em relação à imagem que boa parte do eleitorado passou a ter do PSDB e também da figura do senhor, porque, é claro, não se ganha a quantidade de eleições que o PSDB e o senhor ganharam se não houver algum motivo, se não houver alguma empatia, algum apoio, um grande apoio entre o eleitorado. Mas há também essa fadiga que vai se acumulando. E aí, houve ali uma série de eventos, de operações, de investigações, houve a Operação Monte Carlo. Acho que a Caste Delivery foi uma conclusão já, mas havia, o senhor não avalia que havia ali um sentimento meio de anti-marconismo naquela eleição, acumulado ao longo daquele processo todo, com, enfim, investigações na Agetop, investigações do Detran, uma série de coisas que criam uma imagem para o eleitorado. Como tem, por exemplo, uma imagem de antipetismo forte no Brasil, também não havia uma imagem de anti-marconismo, anti-PSDB no Estado? Isso mudou na visão do senhor? De lá para cá, a imagem que se tem, ela é diferente? E eu sei, estou citando essas coisas aqui, eu sei que o senhor tem argumentos para cada uma dessas que eu citei e para outras que existiram. Mas eu estou perguntando dessa imagem política, em relação ao senhor e o PSDB que o eleitorado goiano tem, se isso mudou, governador? Rubens, eu costumo dizer que quando a gente cai, a gente cai de elevador na política, na vida. E para subir é de escada, não é fácil. Para você convencer as pessoas de que houve toda uma armação, toda uma farsa, não é fácil. E a gente tem que ter a paciência necessária para explicar, explicar com fatos, explicar com conteúdo, explicar com exemplos, que é o que eu vou fazendo com muita paciência, não tenho o que me preocupar. A minha vida foi vasculhada, como nunca na história do Goiás, um político que foi vasculhado. A motivação que levou a Cash Delivery a fazer as cautelares contra mim era a mesma motivação para as campanhas do Caiaro, do Willis, do Maguito, do Daniel Villela e de outros. Os fatos eram os mesmos, eram acusações de doações de campanha. Nada de corrupção, nada que envolvesse qualquer outra coisa. Mas só eu fui pego como bode expiatório. E o mais interessante é que, depois dessa perseguição toda, os nossos governos sofreram três anos e meio de perseguição implacável do Caiado. Várias cautelares, várias medidas foram tomadas contra ex-auxiliares meus. O que é que resultou nisso? Não resultou em nada, porque não há nada que esconder. O que nós fizemos no governo, e fizemos demais, graças a Deus, tanto no social, quanto na indústria e na geração de empregos, na infraestrutura, habitação, educação, saúde, segurança, nós conseguimos fazer a quantidade de coisas que fizemos. E, olha, eu desafio a comparação minha com o Caiado em qualquer mês de governo, de qualquer dos meus governos, em qualquer ano. Nós só fizemos demais, graças a Deus, com muito trabalho e muita economia. Se nós tivéssemos descambado para fazer coisa errada, para fazer corrupção, desvio, nós não teríamos feito 10% do que foi feito em Goiás. Basta sair em Goiânia para ver o que nós fizemos, sair pelas rodovias que ligam, que acessam Goiânia, ver a quantidade de papo de vulcos, de colégios militares, unidades de residências, a quantidade de estações de tratamento de esgoto, as grandes obras como a barragem do João Lente e outras tantas. Quer dizer, qualquer coisa errada não teria sobrado dinheiro, e pagávamos em dia, rigorosamente em dia, os funcionários, o 13º no mês do aniversário, pagávamos aumentos salariais todos os anos, para todas as categorias, valorizamos os funcionários, enfim, tínhamos programas sociais para centenas de milhares de famílias carentes. Nesse momento, as famílias passam fome, não têm dinheiro, às vezes, para comprar gás de cozinha. Mas, enfim, tem um outro fato, Rubens, que muitas vezes serve para arranhar a imagem ou para deturpar a imagem da gente. Por exemplo, às vezes em que falavam em bloquear bens, meus bens, às vezes um promotor de má fé, dizia, vamos bloquear um bilhão de bens do Marconi Perilo, ou cinco bilhões, numa ação estapafúrda, que não tinha nem um nexo, mas eram feitas apenas para dizer, o Marconi é réu em tantas ações. Isso tudo é armado politicamente. Essas ações todas foram derrubadas ou estão sendo derrubadas na própria justiça, por falta de qualquer fundamento. Mas quando se fala, ah, não vamos bloquear, estamos bloqueando um bilhão do Marconi, as pessoas de bem, as pessoas que não entendem, acham que eu tenho isso na minha conta. O que o promotor fala que está bloqueando, muitas vezes as pessoas simples acham que eu tenho esse dinheiro. Uma vez uma prima me ligou para dizer, olha, você tem esse tanto de dinheiro na conta. Quer dizer, eles fazem esse tipo de informação para poder tentar passar para a opinião, uma imagem completamente distorcida, deturpada. Eu não tenho um centavo em conta, a não ser do salário que eu recebo todos os meses, da empresa privada no meu trabalho. Eu não tenho nada em canto nenhum do mundo. Mas quando começa a falar, ah, bloqueou tanto na conta do Marconi, as pessoas acham que isso é verdade. Se fosse verdade qualquer coisa, eu já estaria numa outra situação. O Caiado chegou a me comparar a outros políticos brasileiros que às vezes sofreram punições, e eu estou aqui em condições de ser candidato, sem qualquer punição, porque não há nenhuma motivação para isso. O que aconteceu comigo foi uma armação descarada, uma farsa maldosa, malandra, para tentar desmerecer, desqualificar todo o trabalho que eu fiz dia e noite ao longo dos meus mandatos. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e desafio a qualquer malandro desses a debater comigo qualquer assunto que envolva governo, que envolva gestão, que envolva honestidade, corrupção, qualquer tema. Eu estou à disposição para debater com essas aves de rapina, com essas raposas, com esses malandros que ao longo do tempo tentaram desqualificar o meu trabalho. Quem não tem trabalho, quem não tem competência, parte para esse tipo de ação sórdida, esse tipo de ação fake, mentirosa, que é tentar desqualificar o trabalho dos outros. Ex-governador Marconi Perilo conosco aqui no Sinal Aberto Manhã, também para as perguntas de Samuel Estraioto. Samuel. Presidente, bom dia. Obrigado aqui por nos atender novamente. Agora há pouco o senhor falava a respeito de uma decisão coletiva para o Senado ou para o governo. Claro, além dessa decisão coletiva, também pensando aí individualmente, o que o senhor leva em consideração neste instante para uma eventual disputa ao governo ou ao Senado? O que está sendo pesado na balança? É, como eu já disse, Samuel, não dá para a gente tomar decisão pensando só em projeto pessoal. Se eu fosse pensar em projeto pessoal, certamente eu escolheria o caminho da candidatura ao Senado. Até porque eu estou melhor nas pesquisas, eu já fui senador, fui vice-presidente do Senado, tenho experiência, tenho trânsito, tenho um relacionamento muito bom em Brasília com ex-governadores, com senadores. Então, eu não teria problema algum em disputar as eleições, mesmo sabendo que não há favoritismo em nenhuma. Todo mundo pode ganhar e perder. Não é porque você está na frente que você vai ganhar. Não é porque a pessoa tem a máquina hoje com prefeitos, com deputados, cargos, dinheiro, que isso possa resultar em vitória. E não é o fato de você estar em primeiro que você ganha ou estar em segundo que você perde ou em terceiro. Então, se eu tivesse que escolher, repito, uma candidatura menos difícil, eu teria escolhido já a candidatura ao Senado. Eu ainda não tomei essa decisão porque eu não quero fazer nada pensando só em projeto que interessa a mim. Não pode ser assim na vida pública. Eu nunca tomei decisão durante as candidaturas que tive pensando em mim. Eu sempre levei em consideração as demandas que haviam à época. Em 98, por exemplo, eu era deputado federal, candidato à reeleição, à Câmara, estava com uma posição muito boa em todas as pesquisas para deputado. E naquela época, ninguém teve coragem de disputar contra o ex-governador de Zezende. Eu fui a única liderança que topei, apesar de muito jovem à época, disputar uma eleição. Lá atrás, eu já demonstrei que tenho esse desprendimento, que tenho coerência e que tenho, principalmente, que não levava e não levo à política como se fosse uma questão profissional. Mas eu gosto, se Deus me deu um talento, foi para a vida pública e não vou, repito, tomar uma decisão pensando só em algo que possa servir a interesses meus. Mas uma decisão como essa tem que servir muito mais coletivos do que individuais. Há poucos dias, vi uma declaração sua destacando o seguinte, que as candidaturas independentes para o Senado podem ser aí, podem representar um pesadelo para o governador Caiado. Nesse aspecto, há já uma busca de possíveis descontentes da base caiadista para compor o projeto político com o senhor? O Caiado, que não é uma pessoa que entenda muito de política, o Caiado gosta muito de novos amigos. Não tem velho amigo do Caiado, tem novos amigos. Esses que estão com ele hoje e amanhã já serão velhos também. Essa é a validade. Mas ele quis abraçar o mundo, abraçar a lua, quis estar bem com todo mundo. E não tem como, por isso que você está bem com todo mundo. quer dizer, quem apoiou o Caiado ele trocou por gente que aderiu. Em tudo quanto é lugar de Goiás, em todas as cidades, é assim. As pessoas que apoiaram hoje têm pavor a ele porque ele traiu todo mundo e pegou só a desista que queria dar a soma do poder. E ao tentar abraçar a lua pensando que era queijo, ele descontentou muita gente e não vai ter condições de abrir espaço para quem quer ser candidato a senador. Ele sinalizou com muita gente. E essa história de ter-se mais do que um candidato para uma vaga de senador é uma confusão na certa. Eu já fui candidato ao governador algumas vezes e mesmo tendo duas vagas apenas com dois candidatos da base, já havia confusão. Imagine agora se eu tiver dois candidatos para uma vaga só no mesmo palanque, três candidatos. Isso é um problema que não tem tamanho porque um vai reclamar do outro e vai achar que tem mais espaço do que o outro. Isso é problema agora. Não é problema meu. Eu nunca fiz política assim, tapeando as pessoas, deixando as pessoas acharem que tinham meu apoio, usando as pessoas para atingir meus objetivos e depois largando elas na chapada. Eu vejo isso muito claramente em relação ao senador Wilder, que deixou a mansão dele aqui em Goiânia e à disposição do atual governador, que deu dinheiro, que deu avião, que deu helicóptero e de repente foi jogado na rua da amargura, foi abandonado. Eu vejo isso muito claramente com o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Lissauer, que ajudou a dar governabilidade ao governador, fez tudo que o governador pediu e agora também não tem uma garantia. Eu vejo isso claramente com o Zacarias Calil, que quer ser candidato a senador e não tem espaço. Eu vejo a insegurança do deputado delegado Valdir, que também é do partido do governador e não tem essa garantia. Eu vejo isso com o Alexandre Valdir, que deseja também ter esse espaço, que apoia o governo e não tem essa garantia. Vi isso muito fortemente com o João Campos, que é da mesma forma. Então, quer dizer, é pouca banana para muito macaco e aí não sei o que vai dar. Acho que isso não vai, não cheira bem, não vai dar certo. E à medida que o tempo passa, nós vamos ter oportunidade. vejo isso claramente com o senador Luiz do Carmo, que foi o primeiro suplente do Caiado, hoje é senador da República e, apesar de ter sido absolutamente indispensável na vitória do Caiado para senador e depois da vitória do Caiado para governador, hoje é desmerecido, hoje não tem também garantia de ser candidato à reeleição para o cargo que ele já ocupa atualmente. então você veja aí que eles têm muito mais problemas do que solução exatamente pelo jeito deles governarem, dele governar, que é um jeito egoísta, autoritário, arrogante, só o que ele fala é que tem que servir para os outros. Ele fez a mesma coisa com o Lincoln TJ, ele desmoralizou o atual vice-governador ao não dar qualquer espaço para ele na chapa majoritária e ao dispensar sem avisá-lo ou o atual candidato à vice, o Daniel, que foi adversário sem sequer conversar com o Lincoln TJ e com outros da sua base. Bom, outro aspecto também que gostaria aqui de abordar com o senhor, no mês passado foi divulgado aí com bastante ênfase até uma possível vontade do ex-presidente Lula para que houvesse um palanque mais robusto aqui no Estado, um palanque de oposição mais robusto aqui no Estado. Após aí esse período, a gente pode, já no final aqui do mês de junho, há alguma possibilidade dessa hipótese prosperar ou não? Podemos descartar? Samuel, nós não estamos tratando desse tema até porque eu sou disciplinado, eu sou filiado e militante do PSDB há 27 anos, eu sempre apoiei as candidaturas do PSDB e, de novo, nem tem como fazer diferente, eu sou presidente do partido, quem vai definir as regras da eleição são os partidos e quem vai garantir o funcionamento da eleição é o fundo partidário e quem decide sobre o fundo partidário é também o partido. Então, por essas e outras razões, eu, mais uma vez, vou seguir a orientação do meu partido, o PSDB. E um outro aspecto, já que toquei aí no ex-presidente Lula, o senhor acredita que pode ter alguma interferência desse cenário nacional tão polarizado aqui nas eleições do Estado? Certamente que haverá interferência sim, Samuel, eu não tenho dúvida, pela experiência que eu tenho, eu acho que o candidato que tem o apoio do presidente Bolsonaro terá muitos votos, terá uma participação expressiva na eleição, eu acho que o candidato que tem o apoio do ex-presidente Lula também terá uma participação muito efetiva. E há uma desconfiança, por exemplo, dos eleitores do presidente em relação ao Caiado. Tanto o presidente quanto os eleitores têm certeza de que foram traídos pelo Caiado. E essa é uma história que o Caiado vai ter dificuldade para explicar. O Caiado, o Gustavo e o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo se identificam hoje como pessoas de direita e com ligações com eleitores do Bolsonaro. Mas, na minha opinião, quem realmente vai ter mais vantagem nessa história e nesse caso da direita vai ser o candidato oficial, que é o Major Vitor Hugo. Rubens? Não, é isso, ex-governador. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Uma última questão é sobre chapa proporcional, qual é a perspectiva do senhor como presidente do partido para a formação de chapas para deputado federal e estadual? depois da transição que ocorreu, depois da saída do governo em 2018, acho que uma coisa é ter a estrutura de governo para compor essas chapas, outra coisa é não estar mais no governo. Como é que foi esse processo e como é que ficaram as chapas do PSDB para disputar a eleição desse ano, governador? Política é feita com confiança. Na política, não se tem escritura, registro, contrato, feito e assinado entre as partes. Em política, tem confiança ou não se tem. Eu assumi a presidência do PSDB no final de janeiro e me dediquei aos meses de fevereiro e março a convidar pessoas novas, sangue novo, políticos, pessoas que às vezes nem eram da política, jornalistas, empresários, trabalhadores, professores, para se filiarem ao PSDB com vistas às eleições desse ano. e nós tivemos uma surpresa muito agradável. Nós tivemos filiados, pastores, pessoas da Igreja Católica, juízes, comunicadores, enfim, conseguimos estruturar uma chapa com sangue novo, com renovação muito boa, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Exativa. De tal sorte que nós, que sofremos um ataque muito forte do Caiado para tomar os nossos deputados nesse período, vamos para as eleições com duas boas chapas e com a possibilidade de elegermos bons nomes tanto para o Congresso Nacional quanto para os empresários. Só sobre isso, ex-governador, o senhor citou essa questão da confiança. Pessoas muito próximas do senhor ao longo do governo foram para a base do governador, do atual governo, o Chiquinho Oliveira, o Tales Barreto, como é que o senhor recebeu isso? Isso é uma prova de que não eram de confiança. eram amigos do poder, não eram amigos do Marconi ou do PSDB, eram amigos do poder. É um problema deles, isso é página virada, eles tomaram o rumo deles que sejam felizes. Eu estou feliz com quem está comigo hoje e nós temos pessoas muito boas e líderes que têm condições de não só vencer, mas de desempenhar um bom papel de oxigenação na política goiana daqui para frente. Obrigado. Se a gente for juntar as expectativas dos partidos todos para a eleição para a federal e estadual, a gente não vai eleger 17 para a federal, vamos eleger uns 35 e nem 41 para a Assembleia Legislativa eleger uns 120, triplica. Mas o PSDB quer fazer quantos federais e estaduais? Eu tenho toda a razão. Nós queremos eleger o máximo, Rubens, possível, mas a gente sabe que tem que ter pé no chão. Eu espero eleger a quantidade de deputados que elegemos em 18 para estadual, pelo menos, e eleger um pouco mais do que elegemos para a federal em 2018. Em 18 nós elegemos um, eu espero nessa eleição eleger dois ou três. Pelo menos é o que indica a força das nossas chapas. Estou feliz e vamos ficar contentes se tivermos esse resultado. Acho que será bom para Goiás, será bom para o Brasil. Eu comecei perguntando sobre isso, o senhor vai anunciar mesmo a candidatura, se a Senado, ser a governadora, essa decisão vai ser tomada pelo partido no dia 16, porque há quem ache que é melhor levar para mais para frente. Está definido no dia 16 esse anúncio vai ser feito, governador, ou não necessariamente? Não, está definido. Claro, política, a gente não tem uma palavra 100% definitiva, até porque nessas eleições estão envolvidas outras questões, como composição de chapa, para vice, para senador, para governador, mas a data que já está marcada, inclusive com o espaço agendado, é a data do dia 16, que é a data que nós todos definimos como data para haver esse anúncio. Obrigado pelo contato com a gente aqui, ex-governador Marconi Perillo, um abraço para o senhor, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Jéssica, bom dia, Samuel, uma alegria grande falar com vocês, que são jornalistas que instigam, jornalistas que informam bem, experientes e sérios. Alegria falar com a SAG 730 e com todos os ouvintes internados pela expectativa. Bom dia a todos. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, ex-governador Marconi.